O M-Fashion está hoje no salão do Carlos Wendel, cabeleireiro. Confira tudo no seu Open Day com a Aquamínero e a Juico. Primeira vez que você veio aqui hoje no Open Day do Carlos. Me fala então o que você sentiu aqui dos serviços do Carlos Wendel. À partida, muito bem acolhida, sinto-me maravilhosa. Fiz cabelo, fiz pele, fiz sobrancelha, fiz maquiagem e sinto-me ótima para ir na gala. Durante os produtos, o meu cabelo estava super ressequido, está super macio. Oi, Marco, tudo bem? Oi, meu amor. Hoje, o Open Day hoje está sendo um sucesso, né? Um sucesso absoluto, cheio de gente no salão, um espetáculo. O Open Day está espetacular. Já está cansado ou ainda consegue outro Open Day? Nem por isso, hoje é até à meia-noite. Essa senhora fez uma reconstrução ali na calha, porque tem o cabelo descolorado. Fez uma reconstrução para reconstruir o cabelo. E agora vou-lhe fazer um brushing aqui, só como se faz no Carlos Wendel. O que é que você acha desse Open Day hoje aqui? Está muito bom, está muito animado. O Carlos é sempre de eventos, é um rapaz todo entusiasmado. Portanto, o sucesso que ele tem hoje deve-se precisamente ao entusiasmo dele, à força, ao trabalho, à perseverança. O Open Day de hoje, nós estamos hoje trabalhando com duas marcas muito boas e muito importantes. É a Aqua Mineral, né? Que é de pele, que é com os produtos do Mal Morto. E a Joico, que eu estou apaixonado, comecei a trabalhar agora com Joico, e estou realmente fascinado pela marca. É uma marca que cumpre tudo. Claro, o cabelo, completamente perfeita. A Joico hoje e a Aqua Mineral ofereceram para nossos clientes, sexta-feira, todo o tratamento completo, tanto para cabelo como para pele, que assim elas começam o verão já poderosas. O Open Day, todo o sucesso que o Carlos alcança é merecido, porque o Carlos não vira costas ao trabalho. O Carlos é perseverante, o Carlos é entusiasta, o Carlos é vai em frente, e é ou vai ou vai, ele não tem outro termo. O Carlos é o meu cabeleireiro, não é? Ele é que trata do meu cabelo. Eu, quando cheguei aqui, tinha um cabelo completamente diferente. E agora tenho o cabelo sempre hidratado, sempre saudável, com este aspecto. O Carlos é do tipo, eu peço-lhe uma coisa, pode não ficar exatamente igual, mas fica bom. Portanto, fica sempre bom, aconteceu o que acontecer. Então, eu adoro trabalhar com o Carlos, o Carlos é uma pessoa que me deixa super, hiper, mega afrontada. Oi, Suzana, está cheia de trabalho. Oi, senhores, está loucura. Vou aprender, mas o importante é que está funcionando. O Joico hoje está uma maravilha, e a Aqua Mineral também. Arrasar, completamente. E trabalhar com uma marca tão boa, então dá uma satisfação enorme. Vou adorar, sinceramente. Estou amando, 2017 para mim está bombando. Estou amando, a equipe é maravilhosa, o Carlos Vendt é super maravilhoso. Estou super bem. Cristina é técnica, não é da Joico. Me fala dessa parceria hoje com o Open Day, aqui no Carlos Vendt é o cabelereiro. Hoje quisemos fazer o Open Day, aqui no Carlos Vendt, para divulgar a marca Joico, que é uma marca seletiva, uma marca americana. Pertence ao grupo Shiseido, cujo foco é a hidratação e reconstrução capilar. Portanto, nesta senhora o que estamos a fazer é o Air Repair System, um sistema profissional para reconstruir a fibra capilar, para dar elasticidade ao cabelo, brilho e mantê-lo na sua perfeita saúde. Eu sou da Aqua Mineral, cosmética do Mar Morto, de Israel, e estamos a demonstrar às nossas clientes, portanto, qual é a importância de usar os nossos produtos diariamente e a usar, aplicar as máscaras. Portanto, eu estou a fazer demonstrações da nossa linha toda e estamos também a ensinar às nossas clientes, às do Carlos Vendt, os cuidados básicos que nós temos que ter para ter a pele bonita e saudável. Além disso, no Carlos Vendt também se fazem os tratamentos do Mar Morto, ou seja, também fazem a máscara de lama, a exfoliação, a máscara de ouro, portanto, todos os tratamentos que existem na nossa linha são feitos aqui no Carlos Vendt. Aqui mesmo na região, é o único salão que faz esse tipo de evento, onde a gente oferece tratamentos para cliente, além de champanhe e também deixa ela antenada em tudo o que há de novo no mercado para cabelo. Então me fala quais são os principais serviços que o salão do Carlos Vendt oferece para os seus clientes. São cabelo, estética, unha gel, depilação a laser de diodo, também temos alisamento, manutenção de cor, madeixas e tudo mais. E um ambiente perfeito. Então vamos brindar ao Open Day de hoje.